PC Guzmão foi apresentado oficialmente nesta terça-feira como novo técnico do Londrina. Com passagens por Cruzeiro Vasco, Botafogo, Fluminense e outros clubes, ele não ocupou o cargo de treinador por cinco anos, a última vez foi pelo Santa Cruz, em 2018. Desde então ocupou o cargo de coordenador técnico com passagens pelo Vasco, pelo próprio Londrina e por fim pelo Ceará, de onde deixou o cargo há duas semanas. PC Guzmão estreia no Londrina neste domingo, contra o Sport, às 18h, no Estádio do Café, pela décima rodada da Série B. Ele será o terceiro técnico do Londrina apenas na Série B e o quinto em 2023. O Londrina está na décima quarta posição, com 10 pontos, 2 acima da zona de rebaixamento e 7 abaixo do G, 4.